Bom, nós estamos aqui no quarto dia e também o último dia da 16ª Expo AIA 2022. Uma grande expectativa por parte dos organizadores. Como a gente está observando aqui, as pessoas estão já chegando ao parque de exposições. Também estão em segurança aqui fazendo todo o trabalho também de conferir. Estamos aí os detectores de mental. Bom, nesse exato momento a gente está aqui já conferindo, vou mostrando aqui. E já conversando também aqui com algumas pessoas aqui. Nós temos os alimentos, tem óleo, tem açúcar, um quilo de alimento não perecível. E a gente sabe que por parte dos organizadores existe aí uma grande expectativa para uma grande quantidade de alimentos. Todos esses alimentos e fora os outros alimentos que já estão sendo arrecadados desde quarta-feira vai ser doados para entidades fenotópicas do município de Alto Araguaia.